O Laboratório de Qualidade foi criado com o objetivo de oferecer melhores condições de ensino para o curso técnico em qualidade e como ambiente para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares pelos demais cursos técnicos e pelos servidores técnico-administrativos do Cotil. Contaremos Olá, professor doutor, professora Baiafi Pereira Celina Meloni Rosa, diretora da DEPO, diretoria executiva de ensino para o universitário, professor José Roberto Ribeiro, diretor-geral do Cotil, professor Ubiratã Silveira Bueno, chefe do departamento de qualidade. Convidamos a fazer uso da palavra o professor Ubiratã Silveira Bueno. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Unicamp, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, prezados professores, funcionários, alunos e amigos, boa tarde. É com imensa satisfação que, em nome do departamento da qualidade, participo desta cerimônia de inauguração do Laboratório da Qualidade, um espaço tão necessário e tão aguardado pelos alunos e professores. O curso técnico em qualidade teve seu início no colégio, em 1994, e vem se aprimorando continuamente para atender às necessidades de implementação e gestão da qualidade nas áreas industriais, de serviços, de comércio e do terceiro setor. Para acompanhar a evolução do mercado de trabalho, a grade curricular do curso é continuamente reavaliada e revisada, trazendo temas... ...em projetos de melhoria, análise de problemas e tomada de decisões, auxílio na preparação para certificações de empresas, treinamento de funcionários e no atendimento a clientes e fornecedores. A criação do laboratório é uma reivindicação antiga do departamento e dos alunos para aprenderem na prática o conteúdo teórico. Essa necessidade é mais fortemente sentida e externalizada pelos técnicos, através dos relatórios de estágio, quando iniciam sua atividade profissional. A grande maioria cita a qualidade e relevância do conteúdo aprendido, mas ressalta a falta de aplicação para... ...laboratório... ...dispõe grupos... ...para possibilitar a interdisciplinaridade, aumentas da gestão da qualidade, de maneira prática, com aplicação de dinâmicas de grupo, jogos empresariais e softwares aplicativos, simulando o ambiente empresarial. Agradeço a todos os que participaram deste processo, tornando... ...com este... ...com o maior interesse pelo saber e que sejam desenvolvidos bons projetos de melhoria e de inovação. Muito obrigado. Faço a palavra ao mestre de cerimônias. Muito obrigada, professor Ubiratã. Convidamos a fazer uso da palavra, professora Mércio Tereza Celina Milon Rosa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Professor Marcelo, professor José Roberto, professor Ubiratã, professor Romeu, professores da equipe de gestão e professores do Departamento de Qualidade e dos funcionários do Cotil. A inauguração do laboratório de qualidade é mais um fato que ocorre no Cotil, vem demonstrando o trabalho exemplar, sério e responsável de toda a equipe que atualmente dirige o colégio. Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, os projetos no Cotil estão se encaminhando de forma bastante positiva. Isso é muito gratificante. Parabéns a todos. Espero que muito em breve esse espaço que foi feito com tanto trabalho, com tanto carinho, ganhe vida com a presença dos nossos alunos. Obrigada. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito obrigada, professora Tereza. Convidamos a usar a palavra o professor José Roberto Ribeiro. Microfone, Zé. Obrigado, Tereza. Professor doutor Marcelo Nóvel, magnífico reitor da Unicamp. Professora doutora Tereza Dib Zambon Atvers, vice-reitora e coordenadora-geral da Universidade Estadual de Campinas. Professora Tereza Celina Meloni Rosa, diretora executiva do ensino pré-universal. Professor José Alberto Matioli, professor José Alberto Matioli, diretor associado. Professora Suzy Mari Aparecida Benha Jacinto, diretora de ensino. Professor César Donzete Bazana, diretora administrativa. Professora Regiana Aparecida Emiliano Potenza, coordenadora pedagógica. Professora Ubiratã Silveira Bueno, chefe do Departamento de Qualidade. Professor Romeu Aparecido Balabem, vice-chefe do Departamento de Qualidade. Professor doutor Cristiano Torezan, coordenador da SAR, Serviço de Administração Regional. Professor José Fernando Franco da Rocha. Professora Juliana Raquel de Miranda Pontes Cusumoto. Professor Murilo de Sena Cagliari. Professora Talita Tauana Bernardo. Empresados funcionários do colégio. Queridos alunos e alunas. Senhoras e senhores que nos acompanham pelo canal do YouTube do Cotil. Boa tarde. Assim que assumimos a gestão do Cotil, em agosto de 2018, iniciamos um processo de reestruturação administrativa e pedagógica do colégio. Bem como de melhoria e modernização de nossas instalações prediais, mobiliária e de laboratórios de ensino, com o objetivo de melhorar as nossas condições de trabalho, de ensino e de estudos. Complicando ainda mais os nossos cursos e os serviços prestados à sociedade. Nesse sentido, o laboratório de qualidade foi criado para atender uma antiga necessidade do curso técnico em qualidade que não contava, desde a sua criação em 1994, com ambiente próprio e específico para o desenvolvimento de suas aulas em condições adequadas para simular o desenvolvimento, a implementação e o gerenciamento da qualidade em empresas. O laboratório que estamos inaugurando foi projetado, montado e equipado com todos os recursos necessários para o trabalho em equipe e para o desenvolvimento de projetos. Será utilizado por disciplinas específicas do curso técnico em qualidade e por outras disciplinas dos diversos cursos técnicos oferecidos pelo Cotil, como, por exemplo, pela disciplina do projeto integrador, prevista no projeto pedagógico dos nossos cursos técnicos e implementação pelo Colégio Técnico de Limeira a partir do próximo ano. O projeto integrador é uma prática pedagógica de interdisciplinaridade que concatena os assuntos e conteúdos abordados em sala de aula durante o curso, facilitando a comunicação entre a teoria aprendida em sala de aula e a prática profissional. Além disso, por ser um ambiente próprio para o trabalho em equipe e para o desenvolvimento de projetos, o laboratório também poderá ser utilizado pelos servidores técnico-administrativos no desenvolvimento de projetos, melhorias de processos, por exemplo. Por fim, agradeço ao professor Dr. Cristiano Torezan, coordenador da Secretaria de Administração Regional da Unicamp, pela sessão do espaço que permitiu a implantação desse laboratório. A equipe de finanças e suprimentos do Cotil, pela aquisição dos suprimentos. A Associação de Pais e Mestres, APM do Colégio, pelo apoio financeiro, e ao professor César Donizete Bazetan, diretora administrativa do Colégio, apoio técnico e gerenciamento dos serviços de construção do laboratório. Meu muito obrigado a todos. Passo a palavra ao mestre de cerimônia. Muito obrigada, professor José Roberto. A professora Tereza, seja bem-vinda. E passo a palavra à senhora, professora Tereza, de Irizando Ativar. Desculpe o atraso, gente. As reuniões virtuais também atrasam. Peço perdão aí por estar entrando tão tarde nessa cerimônia. Eu, brevemente, queria dizer que tenho muito prazer de estar aí, colaborando com o Cotil na inauguração desse laboratório. Acho que é mais um marco aí que a gente faz, no sentido de aproximar, né, a universidade dos colégios. Então, um grande prazer estar nessa cerimônia, justamente por isso. acho que nós, enquanto universidade, reconhecemos o enorme trabalho que os colégios fazem e a contribuição institucional que dão. Trabalhamos intensamente na institucionalização de muitas ações dos colégios nessa gestão. e acho que aqui damos mais um passo para qualificar o ensino, qualificar o ensino público e qualificar o colégio. Então, queria cumprimentar a todos e dizer que é um prazer. Desculpe a tosse, mas também não é COVID. Então, por causa disso, então, festejar aí com vocês essa, esse marco. Parabéns a todos. Muito obrigada, professora Tereza. Convido agora o magnífico reitor da universidade, professor doutor Marcelo Smodal. Obrigado. Que alegria estar aqui. Está vendo? Outra vantagem. Às vezes a gente vai descobrindo as vantagens do modo virtual. Se a Tereza tivesse torcido em público hoje em dia, você teria o pânico generalizado. Então, a gente tem aqui, pelo menos, uma proteção. Queria agradecer a presença de todos vocês, a todo mundo que está acompanhando também no YouTube. Eu estou acompanhando aqui, estou vendo que tem 60 pessoas assistindo essa inauguração, que também é um número bem interessante. Acho que tanto os professores do Cotil quanto os alunos estão loucos para voltar, né? A ter a participação, a presença, né? Em sala de aula. Infelizmente, o momento que a gente está vivendo está bem complicado, bem difícil. Mas já aproveitamos o momento justamente para mexer na infraestrutura, para dar um upgrade, digamos assim, em todo o espaço. Estive no Cotil, agora estou em casa, mas estive no Cotil semana passada, vendo as instalações e está realmente o laboratório que estamos inaugurando virtualmente hoje. Ficou espetacular. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar todos os envolvidos. Sei que foram muitos, parece às vezes incrível que quem não acompanha não tem ideia do... ...que a gente tem que enfrentar nas dificuldades. E, ao mesmo tempo, agradecer a participação de todos os que estão colaborando para que esse sonho, que é um anseio antigo do Cotil, se torne cada dia mais realidade. Então, obrigado pela participação. É uma alegria poder participar dessa cerimônia. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. Registramos aqui, nessa cerimônia, a presença do professor José Roberto Martioli, diretor associado, professora Suzy Mária Aparecida, Abertá Agnesa Pinto, diretora de ensino, professor César Donizete Bazana, diretora de iniciativo, professora Regina Aparecida Emiliano Potenza, coordenadora pedagógica, professor Romeu Aparecido Balabem, vice-chefe do Departamento de Qualidade, professores do Departamento de Qualidade também presentes, professor José Fernando Franco da Rocha, professora Juliana Raquel de Miranda Pontes, professor Murilo de Sena Cagliari, professora Palita Tauana Bernardo, professor Cristiano Torrezan, coordenador da SAI, Serviço de Administração Regional. Agradecemos a presença de todos os convidados. Paremos agora, nesse momento, na verdade, assistiremos a gravação do encerramento da paca de inauguração do Laboratório de Qualidade, realizada pelo professor Marcelo Nobel, reitor da Universidade, pela professora Tereza Dibbi, vice-reitora e coordenadora da Universidade, professor José Roberto Ribeiro, diretor-geral do Cotil, e pelo professor José Alberto Macchioli, diretor associado do Cotil. Vamos assistir ao vídeo. e aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde a todos.